Ouçamos o nosso irmão que foi ungido, ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai Senhor o vosso escolhido, que anunciará vossa palavra. Alô gente amiga, que bom nós queremos cumprimentar você, queremos cumprimentar também a sua família com a nossa saudação de muita paz e muito amor. Hoje a palavra de Deus aqui nas páginas da Bíblia quer nos fortalecer. Então o texto de hoje, Nicodemos foi conversar com Jesus à noite. Ele tinha algumas dúvidas, estava admirado com os ensinamentos e com os sinais que Jesus operava. Então tudo nas páginas da Bíblia. Nicodemos vai à noite conversar com Jesus. Por que à noite? Ele era chefe, ele era chefe de um grupo de religiosos. E então ele se curvava a Jesus se os outros vissem ele conversando com Jesus. Mas ele tinha algumas dúvidas que Jesus já estava tocando em seu coração. Ele vai à noite inteira com Jesus. Jesus fala das coisas do alto. E se nós não nascermos do alto, das coisas do céu, nós não teremos a vida em plenitude. E então Nicodemos se questiona, como é nascer de novo? Nascer, minha mãe já sendo velha, como é que eu posso nascer novamente? Jesus disse, não entendeste Nicodemos. Nascer, rever de novo, nascer pela água, nascer pelo Espírito, renovado. Então gente, amiga, esse questionamento de Nicodemos é exatamente para nós rever a nossa vida. Uma vida renovada. Porque pelo Espírito Santo, nós temos dentro de nós a força de Deus. O Espírito já está dizendo, Espírito que é santo. Porque muitas vezes nós não podemos ter o Espírito Santo, o Espírito que se divide, o Espírito de maldade, o Espírito da vingança, o Espírito da crueldade. Mas ele diz, o Espírito Santo. E ter o Espírito Santo é renovar a própria vida. É uma vida diferente. Uma vida baseada nesse Espírito Santo e baseada na fé, é uma vida que se volta para Deus. Então, renascer de novo é exatamente essa força que Jesus quer passar para Nicodemos. No início ele não entende, mas ele já começa a despertar a palavra de Deus, que é força, que é vida. Então hoje, nossa liturgia da palavra, neste nosso novo dia, quer despertar em nós, rever também a nossa vida. Pois muitas vezes nós vivemos uma vida elevada às coisas da terra, às coisas do mundo, tudo passa, tudo termina. Mas as coisas do alto, as coisas de Deus, as coisas do céu, é que faz uma vida totalmente diferente da vida deste mundo. O mundo de hoje precisa se renovar. Renovar quer dizer viver o amor, viver a paz, saber pedir, saber dar o perdão. É uma vida renovada, que não tem nenhuma comunhão, nem tampouco uma conexão com o mal. Vou pedir a Deus, bênçãos e graças a você, que sempre nos acompanha, a sua família, e que essas bênçãos possam transformar também a sua vida e a vida de sua família. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na história de Deus, amém. 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 Amém.